ORAÇÃO DA MEIA-NOITE Tudo é possível ao que crer e o que você pedir com a boca, crendo em seu coração, assim vai acontecer. Não sei o que tem acontecido, não sei como está a sua realidade no momento. Se você está sorrindo, se você está chorando, de repente você está sorrindo apenas de aparência, mas por dentro se derramando em lágrimas. Existe uma saída para você, existe um novo caminho, existe uma nova realidade. E esse caminho e essa nova realidade vem de Cristo Jesus. Ele disse claramente em sua palavra, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo é a verdade que você precisa. Está escrito também, E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus. Você quer as respostas para todos os seus problemas? Você quer as respostas para tudo o que está acontecendo e tem acontecido na sua vida? Manifeste a sua fé. Acredite que o Senhor Jesus Cristo pode sim fazer acontecer. Tudo é possível ao que crer. Se você está comigo nesta hora da noite, é porque você crê. É porque você acredita que o que está saindo de mim, não é simplesmente de minha vontade. Não é simplesmente de meu querer, mas sim inspirado divinamente pelo Senhor Jesus Cristo. Então, tenha certeza, manifeste a sua fé, acredite. Desde já, lute para acreditar. Esqueça a sua dor, o seu sofrimento. Esqueça o que tem atrapalhado você. Esqueça o que tem trazido dor até você. Esqueça o que tem feito fazer você pensar em desistir, pensar em recuar, pensar em largar tudo, pensar em abandonar tudo. Esqueça tudo isso agora e foque neste momento. E foque nesta oportunidade. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo é viva e eficaz, mas o milagre acontece em pequenas oportunidades. Você não vai conseguir gravar tudo o que nós vamos falar aqui na oportunidade. Mas se você conseguir gravar uma, duas, três palavras e essas você praticar, você então verá que a diferença e o milagre pode acontecer na sua vida. Nós vimos muitas pessoas que foram abençoadas, que foram curadas, que foram libertas pelo poder de Cristo Jesus, que através de sermões, através de pregações de Cristo ou de seus discípulos, manifestaram a fé. E nós vamos ver um texto também que é semelhante ao que eu estou falando, que mostra o segredo de um milagre na vida de um homem. O milagre, o segredo de alguém que nunca, desde o seu nascimento, nunca tinha conhecido tal coisa, mas que ouvindo falar do poder de Jesus Cristo, despertou uma fé dentro de si, dizendo, eu acho que pode acontecer na minha vida também. E esse achar, ela não teve medo. Ela disse, eu vou ver até onde vai. E ela foi lá e provou do poder. E de fato, o achar se transformou em realidade. Você que acha, pensa, ou será, ou não sei o que mais, acabe com isso. Será se vai acontecer? Eu acho que não vai dar certo, não. Acabe com isso. Estamos falando do poder de Cristo Jesus. Estamos falando daquele que foi entregue todo o poder nos céus e na terra. Estamos falando daquele que pode curar agora, que pode libertar agora. Estamos falando daquele que morreu para lhe dar a vida, mas ressuscitou ao terceiro dia e está agora à destra do Deus Pai, Todo-Poderoso, com as mãos estendidas a abençoar você, só esperando você pedir, só esperando você gritar por socorro, você dizer, me ajuda, Senhor Jesus Cristo, me socorre, me tira da dor, me tira do tormento, me tira da angústia. E tenha certeza que é assim que ele vai fazer acontecer. Certo? Então, a palavra que nós vamos ler está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. A minha água, povo de Deus, já está aqui. É algo que nós nunca podemos deixar de fazer. É um dos momentos mais importantes. É um momento em que consagramos a água. É um momento em que fazemos a oração e abençoamos. Então, distribua desta água para todos os seus. Todos os que estão aí na sua casa, distribua a água. É o poder do Senhor Jesus Cristo. E acredite, no momento que você tomar, esqueça, não é mais uma simples água que você pegou do seu bebedouro, que você pegou da sua geladeira. Não. É o poder do Senhor Jesus que está manifesto sobre esta água. Ela é uma água especial, é uma água diferente. E você vai tomar e você vai ver o que vai acontecer. Amém? Vamos ler o que está aqui em Atos, capítulo 14. O que está escrito a partir do versículo 8. Bem interessante. Nos mostra o seguinte. E ele saltou e andou. Amém? Vamos lá. Um homem que era aleijado, desde o seu nascimento, já nasceu com essa deficiência. Nunca soube o que é andar, se amar, trocar passos. Nunca soube. Então, na mente dele não tinha uma imagem de como fazer isso. de como ele deveria transmitir energia, transmitir informações para o seu cérebro, e então, melhor dizendo, o seu cérebro transmite informações para todo o seu corpo. E então, produzir os passos. Ele não sabia disso. Então, já é algo bem mais complicado. Já é algo bem mais difícil. Mas esse homem, ouvindo o discurso de Paulo, falar de Cristo Jesus, Paulo não falava dele próprio, Paulo falava de Cristo como eu. Eu não falo de mim próprio, eu falo do poder do Senhor Jesus Cristo. Eu falo dele, a autoridade é dele, a virtude é dele para fazer. Então, Paulo falando ali em seus discursos, quem sabe até um discurso parecido como esse, que seria possível eles serem curados, que seria possível eles acreditarem, e o milagre iria acontecer. E tantas outras informações, Paulo estava falando para aquelas pessoas, para aquela multidão. E este homem, este jovem, não sei a idade ao certo dele, ouvindo falar, começou a manifestar uma fé, começou a deixar fluir dentro dele, começou a nascer aquele desejo, aquela alegria, aquela vontade de vencer, aquela vontade de lutar, que de repente você já não tem mais. Aquela vontade de viver, aquela vontade de lutar por inúmeros fracassos, por inúmeras consequências de coisas erradas. Você já vai perdendo a vontade de lutar, já vai perdendo a vontade de continuar firme, de continuar acreditando, de continuar confiando. Então, aquele homem foi sim, se deixando levar por aquela situação, aquela emoção, e a fé foi gerando-se dentro dele, ele dizendo, pode acontecer. Será, meu Deus, que pode acontecer? Será que eu posso realizar o meu sonho de poder andar? E aí começou a manifestar a fé. E Paulo pregando, sendo usado pelo Senhor Jesus Cristo, olhou e fixou os olhos, nos olhos daquele homem. Porque naturalmente, aquele homem se destacou no meio da multidão. Não queria ser só mais um no meio da multidão, queria ser um diferencial, queria chamar a atenção, queria fazer como o cego Bartimeu, que ouvindo falar que era Jesus que estava passando, clamou, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas uma grande multidão acompanhava Jesus. Imagine o barulho que não estava ali. Todo mundo querendo tocar no Senhor Jesus, todo mundo querendo conversar com Jesus, todo mundo querendo estar com o Senhor Jesus. E Jesus parou a multidão porque ouviu o clamor de Bartimeu. Será que o Senhor Jesus parou para ouvir o clamor de Bartimeu porque ele gritava mais alto, ou porque Bartimeu clamava com o coração? Bartimeu clamava diferente das outras pessoas. Seja diferencial, não queira ser só mais um no meio da multidão. Queira ser aquele que ganha destaque diante de Deus. Este homem ganhou destaque diante de Deus, fazendo assim com que Deus despertasse o olhar de Paulo para ele. E Paulo olhou para ele, fixou os olhos, viu que ele tinha fé, e disse, pode levantar. Levante-se, você está curado. E ele estava naquela consciência, naquela virtude, ele estava naquela certeza tão grande que o que Paulo falava era a verdade, que naturalmente o cérebro dele passou a transmitir informações, começou a produzir informações, ao ponto daquele homem direitar os pés. E então ele começar a andar. E então ele começar de um salto a caminhar. É o sobrenatural do poder do Senhor Jesus Cristo que endireitou o pé daquele homem e naturalmente transmitiu as informações necessárias durante todo o seu corpo. E ele passou a entender como ele deveria se locomover, como ele deveria trocar os passos. E o milagre aconteceu. Simples. Algo extraordinário. Dando continuidade à leitura, nós vamos ver que toda a multidão se maravilha. Mas para Deus é simples fazer isso. Para Cristo é simples fazer isso. Para mim, para você que somos simples seres humanos, é algo de outro mundo, é algo surreal. Para Deus é um estralar de dedos. Para Deus é um mover de dedos. O milagre que você quer, o milagre que você precisa, o milagre que você necessita, para Deus, não que Deus não dê a devida importância, mas para Deus é muito fácil. É a coisa mais fácil do mundo, é para Ele fazer acontecer. Então aproveite, amado telespectador, aproveite o momento, a oportunidade, diga, é hoje o meu milagre. Eu vou lutar, eu vou perseverar pela minha vida. Chega de ficar dizendo que não é ninguém, chega de ficar dizendo que não vai conseguir. Use a fé que eu sei que você tem, e você sairá daqui um vencedor. E você sairá da nossa programação, deste momento que nós estamos aqui, como vencedor, acreditando na sua vida que o milagre já aconteceu pela fé em Cristo Jesus. Então este homem foi curado. E você? E você? Vai esperar até quando para receber o seu milagre? É agora, é neste momento, se assim você usar a sua fé. E vendo Paulo que aquele homem tinha a fé para ser curado, determinando a vida dele. Não estou aí fisicamente, mas estou, ao mesmo tempo, através da câmera, para lhe abençoar, e para dispensar, assim como você está olhando bem para mim agora. Olhe bem para os meus olhos. use a sua fé. O milagre vai acontecer em o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos fazer a nossa oração de fé. Estou aqui com a minha água. Pegue a sua, segure com as suas mãos, fazendo a oração comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu consagro agora, meu Pai, aqui está a água. Tanto essa que está aqui comigo, como a deste teu filho e de tua filha, que está, meu Pai, aqui me assistindo, que esta água que eles estão segurando, Senhor, a partir de agora, contenha do teu poder. E que no momento em que fizerem o uso, o milagre venha acontecer. O teu nome seja glorificado. O teu nome seja reconhecido como aquele que fez a diferença. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ouve agora, Senhor, esta oração. Ouve este pedido de socorro, ouve este clamor, este pedido de ajuda desta pessoa, que está aflita, que está oprimida, sobrecarregada por conta de situações. Esta pessoa que já não tem mais ânimo para lutar, já não tem mais ânimo para continuar acreditando, para continuar confiando que um dia isso pode mudar. Meu Deus, que essa realidade mude a partir de agora. Porque assim como aquele homem, Senhor, desde o seu nascimento, não tinha essa oportunidade, uma oportunidade que apareceu, ele agarrou com as suas forças. Esta pessoa, meu Pai, está esperando uma chance, uma oportunidade. E é essa agora, Senhor. Eu acredito que a oportunidade é essa. Então você que está me assistindo agora, amado telespectador, aproveita a oportunidade. Não deixa para amanhã. O momento é agora. A hora é agora. Então receba o poder do Senhor Jesus. Porque em nome de Jesus Cristo, seja o mal que está lhe atrapalhando, seja a opressão, seja a sobrecarga, seja o que for. A voz negativa que está aí na sua mente, dizendo que você não vai conseguir, que você é um fracassado, um derrotado, seja agora neutralizado, seja agora repreendido e expulso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Retire-se agora, todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Respire agora, o mais profundo que você puder. e tenha certeza, o mal foi expulso. E assim como aquele homem, determine agora no seu coração, eu vou vencer e ganhe o destaque, não diante de mim, mas diante daquele que está aí na tua casa agora, só esperando para que você determine o milagre, e então ele fará acontecer. Ele é Cristo Jesus. Diga que vai vencer, e tenha certeza, que você vai vencer, pela fé, em nome do Senhor Jesus. Pode tomar agora da sua água, tome acreditando, que é o poder do nosso Deus, para a glória do seu filho, nosso Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus. Estamos chegando ao fim, mas uma oração da minha noite, e fica a palavra final, como sempre, seja cristocêntrico, e tenha na sua vida, os melhores dias, que você poderia ter, acreditando, que o Senhor Jesus, sendo o centro de sua vida, tudo dará certo. Que Deus abençoe, grande, rica, e poderosamente, a vida de todos. E até a próxima, se o nosso Deus permitir. Amém. Amém. Amém.